Fala galera gamers, sejam bem-vindos a mais um gameplay no canal do Phoenix Blade. E hoje nós vamos ter a luta do Godiz contra o Nyonho, contra o Kiko, contra o Chaves, contra a Chiquinha, com a supervisão aí do seu Madruga. Se você curte Turma do Chaves Luta Libre, já deixa aquele joinha, pois a confusão vai começar! Bem, e o motivo dessa luta fica pra depois das apresentações. Agora nós vemos aí o Tesouro chegando, ele vem dando tchauzinho para todo mundo. Tchau pra cá, tchau pra lá, chega aí com suas bochechas de mamão macho e sobe no ringue. O próximo a entrar no ringue é ele, sim, vem gazelando, pulando igual um cabrito, um chavinho. Ele vem chegando e sobe no ringue também. O próximo participante é um participante de peso, sim, é ele, o filho do seu barriga. É o Nyonho. Seja muito bem-vindo, Nyonho, cumprimentando todo mundo. Olha a força que ele faz pra subir no ringue. O próximo participante, ou melhor, a próxima ela, Chiquinha, filha do seu Madruga. E digamos, seu Madruga está aí também na luta, não é verdade? Seja bem-vindo, Chiquinha. O próximo é ele, o Godinus. E muito tranquilo, andando bem devagarinho. Como se a luta fosse começar daqui a duas horas. É ele, o menino que senta no fundo da sala do professor de gafalhas. E finalmente ele chega e sobe no ringue. E agora, o próximo participante é ele, o nosso bom e velho vencido, o seu Madruga. Ah, ele veio de novo com um saco. Ah, vendendo chapéu, roupas velhas e outras coisas, quem tem? Seu Madruga, não pode. E que seja dado início a esta luta. Muito bem, pessoal, bem no início do vídeo eu fiquei de dizer o motivo para esta luta. É bem simples, o seu Madruga, ele se propôs a ser o coach das crianças e levar todos para jogar futebol americano. Mas, no final das contas, todos acabaram se desentendendo e gerou esta briga. E aí, quem você acha que vai ganhar? O seu preferido está aí na luta? Bom, deixa nos comentários aí embaixo. Bom, pela luta, por enquanto está bem equilibrado, a gente não tem como decidir nada. Mas já dá para ver ali que a Chiquinha já foi para as cordas. E agora é a vez do Nhonho. O Nhonho está sendo ali empurrado pelo Chaves. Será que ele vai para fora do ringue? Ou será que ele vai se sustentar ali? E olha que essas cordas são muito fortes, estão aguentando o peso do Nhonho. O Nhonho bate no Chaves ali, consegue se livrar. O Godines ali está dançando uma balsa com sua Madruga ali de canto. Algo muito estranho. E aí o Kiko agora está tentando bater no Godines também. A Chiquinha joga o Nhonho para as cordas. Mas o Godines está quase caindo. O Seu Madruga ali estava tentando empurrar o Nhonho, mas o Chaves chegou para salvar. E olha, o Godines está apanhando demais. Já está no chão e nem está conseguindo levantar. Parece uma moca desmaecida. E até a Chiquinha também. A Chiquinha também está ali nas cordas. Está sendo empurrada. Parece que o Nhonho ali está em uma situação precária. O Seu Madruga pega o impulso e derroupa o Nhonho. Ou ele vai lá para baixo do Seu Madruga ali. Fica muito feliz. Mas o Nhonho não. O Nhonho ficou bem bravo. E vai a Chiquinha para fazer companhia para o Nhonho. O Chavinho também ficou muito feliz. Vejam só. Agora nós temos quatro participantes. O Chaves está a perigo. Opa, ele conseguiu voltar. Ah, agora é o Kiko. O jogo virou para o Chaves. O Kiko ali, uma situação complicada. Consegue bater para o Chaves. O Chaves ali abre espaço. E o Godinez parece que não está bem. Mas está bem complicado. Mas conseguiu dar um golpe no Seu Madruga. Lá vai o Kiko novamente. Tentando empurrar o Chavinho. E olha só. O Chaves está ali se esgoelando. Tentando segurar com suas últimas forças. Ele precisa de um sanduíche de presunto ali para ter mais força. Está quase caindo do ringue. Enquanto isso, o Godinez e o Seu Madruga ali estão em uma luta. Olha só. O Seu Madruga parece que está bêbado. Está meio torto. E o Chavinho, enquanto isso, volta para o ringue. É uma luta clássica. Chaves e Kiko, os dois lutando. Ainda restam quatro personagens. O Seu Preferido está lutando? É, vamos lá. Vamos continuar aqui a luta. Olha só. Ali de fundo a gente consegue ver o Seu Madruga e o Godinez. O Seu Madruga já eliminou um. Vamos ver se ele elimina o Godinez também. Enquanto isso, o Chaves e o Kiko ali em uma luta clássica. E o Seu Madruga derruba o Godinez. Ele vai para fora do ringue. Agora sobraram três. Aí a coisa começa a não ficar muito certa. Porque dois vão acabar batendo e vão. O Seu Madruga não está nem aí. Porque o Bia na frente, ele tenta derrubar. Enquanto isso, o Chaves ali só olhando de fundo. Será que ele vai ajudar o Kiko ou não? Ah, o Kiko conseguiu se livrar. O Seu Madruga tomou ali uma bufetada pior que a da Dona Florinda. E o Seu Madruga novamente ali vai empurrando o Kiko. Mas é salvo pelo Chaves. O Chaves ali batendo no Seu Madruga. Parece que os dois agora, em um por um momento, se juntaram com o Seu Madruga. O Seu Madruga aí parece que não vai aguentar. Ele está já indo para fora do ringue. E o Kiko pega impulso e derruba o Seu Madruga. E agora restam dois participantes. Apenas o Kiko e o Chaves. Alguém aí tem uma ideia de quem será o grande campeão? Essa luta ainda não está decidida. Está muito equilibrado. Os dois ainda estão muito bem. Ainda tem fome para tomar mais umas picadas. Vejam só. O Chavinho foi para o canto. E agora o Kiko tentando empurrar o Chaves ali para fora. E levantou ele. Facilidade incrível. Vejam só que o Chaves é leve. E o Chaves quase foi para fora. Mas conseguiu bater no Kiko. Ah, vai o Chavinho. Ele tentando bater no Kiko. E ele bate e rebate. E empurra o Kiko novamente. E o Kiko ali. E as cordas. E vai empurrando. E está difícil. Será que o Kiko se solta dessa vez? Será? Ah, o Kiko conseguiu se soltar mais uma vez. Vejam só. Joga mais uma vez o Chaves. O Chaves já está bem fraco. Eu sinceramente não sei se ele consegue. Ah, e essa é a hora que falta um sanduíche de presunto para o Chaves. Vai para o chão. E o grande campeão foi o Kiko. Pois é, pessoal. Pois é, pois é, pois é. Vejam só. O grande campeão foi o Kiko. Bom, eu espero que você escolha um dos últimos vídeos que estão aí. Os quatro vídeos do final. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui. E vejo vocês no próximo vídeo. 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 E vejo vocês no próximo vídeo.